Olá meus amores, bem-vindo ao meu canal, pra você que é novo é novo, meu nome é Wanda Lima Amores, hoje eu trago uma receita, que eu criei este óleo, e eu achava impossível, como já tinha citado no vídeo anterior, e que algo me tocou, que eu fiz esse óleo, e esse óleo, desculpa, e funcionou, e óleo muito lindo, sigam com a propriedade do mate, ok? Mas é fantástico, tanto papel com os cabelos, pra nossa saúde, por isso que eu vou, e ensinar-vos, a fazer este maravilhoso óleo de tomate, meus amores, é fácil de fazer, é econômico, além disso, vou também mostrar mais duas receitas, que é para a rotina diária, com tomate, no nosso rosto, e pronto, não há palavras, só o que que é, vamos demonstrar, vamos, 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 meu Deus do céu, meu Deus do céu, meus amores, para fazer nosso óleo de tomate, nosso lindo, maravilhoso óleo de tomate, vamos necessitar de tomate, vamos necessitar de tomate, vamos necessitar de seguintes ingredientes, ok? Ó, eu vou utilizar este tomate, um tomate médio, ok? Então, temos que lavá-lo, ok? Tá fechou? Limpar, vai, tem um tadinho, vou até limpar, ok? Tirar o sapato aqui, ah, peço desculpa, vou buscar, ah, tá, 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 esqueci dele, hoje vou fazer o tempo, vou fazer pra cá, vou fazer pra cá, e aí, quando a ciência está, eu vou tentar comer, vou fazer o tempo, alguns são diferentes, mas é só pequenas alterações, porque é através do, eu vou mudando, alterando às vezes algumas fórmulas, mas o fim, o método é o mesmo, vou acrescentar de forma total, é Mirma, eu utilizei essa quantidade de óleo de oliva, ok, vocês podem utilizar óleo de coco, isso sem lembra nenhum, pode ser óleo de coco, óleo de girassol, linhaça, qualquer óleo, tem que ser óleo vegetal, que não pode ser óleo mineral, óleo que contém a perfumes e que possam depois fazer, ter, ou seja, o inverso do que nós buscamos, que é saúde capilar e da nossa vida. Veja como é que ela ficou, o que é que eu vou fazer o segundo passo, o segundo passo, nesse frasco, vocês vão colocar aqui, vamos colocar aqui, vocês vão ver que é uma coisa, parece magia, a minha espátula como sempre, vocês sabem como é que é, eu nunca vejo a minha espátula, mas como é um óleo que, olha, você vê, essa massa desliza facilmente, então pra mim é mais fácil, então melhor ainda, porque aqui não, não vi a minha espátula pra, pra aproveitar o máximo do nosso maravilhoso Olha a nossa riqueza Que Deus nos deu Que é Olha tudo que é natural Tomate Os homens devem consumir tomate Por causa do Do Porque também tem Sorry Os homens devem consumir tomate Porque também tem tomate Mas falar de brincadeira Os homens devem consumir tomate diariamente Por causa do problema de posta E é muito bom para a saúde Recolutiva Ou sexual Dos homens Para quem não sabia Consumo de tomate diário É muito bom Façam isso Vocês não vão se arrepender Ok Eu vou deixar Vou colocar aqui Vou colocar mais água Porque a água tem que chegar à medida Do tomate Do A medida em que o frasco O óleo esteja O óleo e a água tem que estar sempre no mesmo nível Boa Esta é a palavra Falta só um pouquinho mais Só um pouquinho mais Ok Não vou tapar Ok Este não precisa tapar Se vão saber porquê Vamos deixar entre 30 a 45 minutos Então Eu vou ensinar um outro truque Que nós utilizamos Para tomate Um deles Vamos Eu vou tirar a minha maquiagem com vocês Nós Vocês sabem Não sei para quem saiba Que tomate É um grande aliado Para o combate De Hacne E é um tratamento Econômico Natural Que não agride a pele Nós Eu vou colocar aqui Qualquer coisa Para não sujar Para não machar A minha roupa Ok Eu vou Fazer Diante Convosco Vou fazer um Mega Um pequeno Tratamento Tratamento São dois Tratamentos Com a base Tomate Que vocês vão ver a diferença Logo na primeira aplicação Eu Vou Utilizar Eu utilizei esse frasco Mas não é a curcuma A curcuma está aqui dentro Eu sempre gosto de utilizar Tudo que é Enquanto o tomate vai fazendo Eu vou ensinar a recida com tomate Ok Não sei se falo um pouco rápido Porque às vezes falo rápido Porque se falo um pouco mais Devagar Com calma Porque ninguém está atrás de mim Ok Boa Vamos sério Vou colocar um pouco De curcuma Ou açafrão No meu tomate Vou fazer uma pequena limpeza De pele Um esfoliante Facial Caseiro Sem agredir a pele A seguir Vou Espera aí Vou Desta colher Vou acrescentar Açúcar Pode ser qualquer tipo De açúcar Estou usando esta Porque é açúcar Que eu consumo Ok Consumo açúcar Escura Açúcar de cana Açúcar preto O que é que vamos fazer Eu vou Vou precisar disso Depois Vocês vão saber porquê Momentos circulares Vou tirar toda a minha maquiagem Vocês vão fazer assim Dá vontade de comer Para esse Ai que nojento Dá vontade de chupar Esse tomate todinho Que nojento Que nojento Fazer vontade É um sabor maravilhoso Porque eu consumo Açafrão No meu sumo No meu Na minha água Em jejum Coloco também No meu sumo detox É por isso que eu gosto Tanto de açafrão E ele na minha pele Tem feito maravilha Como na máscara Que eu vos ensinei A fazer Ontem Vamos limpar bem Eu não quero ter batom Eu gosto deste batom Mas pronto Deve ter que vos ensinar Em circulares Por cinco minutos Mas é muito bom Meus amores Vocês vão sentir Uma frescura Na vossa pele E espetacular Eu não me importo Ficar sem maquiagem Temos que ser Um pouco natural Mas aceitar O que nós somos Nós nascemos Com maquiagem Por isso Maquiagem É um cumprimento A melhor coisa Melhor ter uma pele Bonita Para vir uma pele Bonita É melhor Qualquer maquiagem Do mundo Então O que eu vou fazer Seguir Vou lavar o rosto Com a minha perna Com água quente Não muito quente As saudades Entendem? Assim Sem fregar o rosto Ok? Não esfreguem o rosto Ok? Somente Pronto Passar no curado Assim Quem tiver O pólo aberto Vai sentir Um pouco de ardor É normal Ok? Lá no espelho Da cozinha Ok? Boa Não sei se vocês conseguem ver A diferença da minha Pelo como é que ela ficou Ficou boa muito Ficou com bom aspecto, né? Essa é uma máscara maravilhosa Esses foliantes Eu uso Fufufufu Bom Vou limpar a sujeira Porque eu não suporto Trabalhar com sujeira Bebês Sorry Limpo Ok? Eu não vou jogar fora O tomate Que eu utilizei Na minha Na minha esfoliação Bebês Limpo Ok? I'm crazy Vou colocar esse meu chá Esse é meu chá De cavalinha Isso Já não é necessário Coloquemos aqui Este também não Fica aqui deste lado Que pode ter espaço A minha cozinha Pequena Pequena Mas tem muito amor Olha Só pra Vocês começam Conseguerem ver aqui Já Conseguimos ver O nosso óleo Vê Vê Boa É bom sinal Boa Isto ainda Não vou precisar Não faz mal Vou Ok? Colocar Vocês vão ver O que Vamos fazer Vai ser Surpresa Tem que limpar Senão vai ser Uma coisa Fica aqui Boa Tá fervendo bem Bom sinal I'm sorry Babies Boa Já está O que É que nós fizemos Nós fizemos Um suco De tomate Ok? O que é que eu vou fazer A seguir Vou Coar Esse suco Ok? Nunca coloquei água Tá bem, amor? Só queremos Suco mesmo Tomate Sem água Nenhuma É bem feita Para mim Isso Ok Isso Ok Acidentes acontecem Está vendo comigo Uma desastrada Uma desastrada Isso Assim Ok Eu agora vou acrescentar Conseguem ver Isto são duas colheres Suco de tomate Suco de tomate Puro Ok Uma colher De Vou utilizar esta medida De Leite Ok Vamos utilizar Gelatina neutra Uma colher Também Vou aproveitar Enquanto o óleo Vai estar Ebulindo Através do Banho-maria Vou fazer o mesmo Com A nossa Máscara Ou seja Nosso Peeling Não pode Cair Para Água Nenhuma Ok Para que Gelatina Possa Esta Máscara Que estou Vencendo A fazer É a máscara Antipontos Negros Ela vai tirar Toda a impureza Da nossa Pele Eu vou Estou ensinar A fazer Limpeza Profunda Com Tomate Você vê Que tomate Tem muitas Coisas Eu uso No meu caso O sumo De tomate Na minha Imutação Noturna Acrescento Mais alguns Supos Como de Beteraba E Cenoura E tomate Também Não deixo Ficar Para trás Ok Vocês podem Ver aqui A gelatina Já Direteu-se O Que está Incluindo Inclusivemente Está muito Quente Já está No ponto Certo Vamos Perguntar Ai O Andras Qual é o ponto Certo Que eu não Consigo Ver O ponto Certo O ponto Certo É este Bebês Não Não está Mais gelatina A gelatina Já direteu-se Não conseguimos Ver Nenhum Resíduo Da gelatina Vamos Deixar Vamos Mexendo Vou Colocar Olha Está quase Pronto Vocês Podem Ver Aqui Vem 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 aqui Está quase Vem Nosso lindo Tomate Coisa Mais linda De se ver Olha Aqui Não tem Que esperar Mais Ok Parece Uma papa Né Esta Máscara Gira Eu Às vezes Utilizo Essa máscara Em vez De colocar No rosto Coloco Nos cabelos Quando É o dia Quando Eu Quero Fazer A Minha Reconstrução Capilato Ok Capite Boa Eu Não Sei Onde Coloquei A Minha Eu Tinha Por Aqui Ontem A Minha Máscara A Minha No Pincel Ok Vocês Têm Que Ver A Temperatura Ok Se É Suportável Não Vão Se Queimar Ok Bebês Vou Se Experimentar Na Vossa Pé No Vosso Braço Quer dizer Se É Na Vossa Vossas Mãos Se É Suportável Ok É Mes Amor Uma Uma Dica Nunca Façam Quando Dizem Uma Máscara Nunca Façam Para Baixo Ok Nunca Sempre Para Acima Ok Para Evitar Rugas Se Sobrar Podem Colocar No Freezer Ou No Frigorífico Quando Tiverem Que Utilizar Somente Deixem No Banho Maria Por Cinco Minutos Já Têm A Vossa Máscara Outra Vez Eu Coloco Lá Morninha Gosto Dizem Essa máscara é fantástica Vocês vão ver Minha pele maravilhosa Eu quase já não uso maquiagem Quase não Só nos olhos Ou nos lábios Mas reboco na maquiagem Só quando é que ela está mais bonita Já não uso maquiagem por necessidade Porque eu antes usava maquiagem por necessidade Porque tinha pele completamente estragada Foi então que eu decidi mesmo Cair em casa, cuidar da minha pele Sem gastar muito recurso financeiro Ou seja, sem gastar muito dinheiro Ok? Olha, uma questão Para quem tem pele um pouco irritada Vai sentir um pouco de ardor Uma pequena aderência Um pequeno ardor Peço desculpa Mas é só para tomar ter ácido Isso não quer dizer nada Ok? Enquanto isso, podem ver O nosso olho está quase pronto Que boa Quentinha Vai tirar todos os cravos Pontos negros Impureza Da nossa pele Faz sujeira Faz sujeira Faz um pouco Para lá Pronto Vocês podem ver aqui Eu vou deixar Também é bom para mãos Quem tem problema de sinal de velhice nas mãos Pode também utilizar Vocês vão ver aqui Olha só a consistência desta máscara Gente Vocês vão ver É só para vos extrair Enquanto o nosso olho está Se fazendo Ok? Já agora Aproveito O fato das minhas mãos Que tem Este é uma De uma trabalhadora Que trabalha Para caramba Essas mãos Trabalham muito Meus amores Não imaginam Aproveito Cuido as duas Já agora Para me ajudar Com o sinal de velhice Precoce Temos que evitar Antes de aparecer Temos que cuidar de nós Se não cuide de ti Ninguém cuidará Sabem? Comecemos por nós Os outros depois Complementam Podem colocar no peito No pescoço É anti-mancha Eu me queimei Por isso aproveito Vou colocar De vez em quando Esta máscara Eu sempre Virei a convosco Eu sempre Estarei dentro De uma receita De óleo E o cabelo Ops Sempre Trarei Uma receita Do rosto Porque o que eu estou a fazer Eu vou partilhar Convosco Tanto nos cabelos Como no rosto Quem quiser Dicas para Perder o peso Consultem Dicas da Betsy Ela sim Tem mais dicas Para perder peso Porque ela está O foco dela É perder Um estimado Valor Que ela Programou Em perder Eu gosto De manter O meu peso Mas às vezes Faço algumas coisinhas Como um sumo detox Como água detox Como um chazinho Ou uma dietazinha Quem quiser Olha Estou a dispor Pergunta Melhor eu respondo Na hora Respondo Com todo o prazer Do mundo Ok Sinto um pouco Sinto um pouco de ardor Nesta área Aqui Foi onde eu mexi Ontem Uma pequena Pelação Pronto Quem tem pele Quem tiver pele Um pouco Como se diz Com um pouco Irritada Terá este Pequeno problema Mas isso é de menos Suportável Porque existem Situações Piores Na nossa vida Não é por causa De um arrozinho Que deixemos De usar Nossa máscara Bem que diz O preço A beleza Tem seu preço Capite? Boa Tá quase Vocês podem ver Aqui Vou tirar um pouco Para vocês virem O tomate A massa Está se diretendo Vai abaixo E o óleo Vai subindo Ok? Eu vou te mostrar O ponto final Para vocês Que vocês sabem Como, quando E como É que o vosso óleo Está pronto Para ser Retirado Do fogo Ou seja Do banho Maria Olha só A pele Está mudando Já a textura Ainda não Está seco Vai secar Para o completo Já sinto Minha pele Mais puxada Gira Rua Ok Está sendo Uma diva Com os Maravilhos O escoço Vou tirar Porque é necessário Ok? É só Para aliviar Um pouco A tensão Ok? Não podemos Levar a vida A sério Porque a vida É passagem Estamos aqui Amanhã Não estamos Por isso Temos que ir Brincar Diverter Fazer piada Ser feliz Fazer o que nós gostamos E dizemos A quem nós amamos Nunca Não esqueça De dizer Quem vocês amam Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Porque eu estou contigo Eu adoro mamãe Eu adoro papai Eu adoro filho Eu adoro o marido Eu adoro as imagens Temos que dizer sempre Porque amanhã Nós sabemos Se podemos Se temos a oportunidade De falar Para quem nós amamos Para quem nós amamos Para quem nós queremos estar Não sei se vocês São fáceis de perceber Ok? Prontos Essa foi Vem aqui Com a minha pele Ficou esticadinha Das mãos Brincarico Porque Eu tenho mexido Muito com produtos De limpeza E pronto E pronto A minha pele Sentiu Sentiu-se mesmo Com este Isso foi na semana passada Usei Trabalhei sem luvas E usei Muitos produtos Nocivos Para a nossa pele Quando tem que fazer Alguma limpeza Estão em casa No trabalho Não deixe Utilizar uma lua Senão vocês vão só depender Porque a nossa pele Sentirá mesmo Sentirá mesmo E fará mais uma diferença Tanto na nossa pele E também Estão para a nossa saúde Nunca deixe Utilizar uma lua Se vem mexer na lixívia Ou se vem mexer Naqueles produtos Se tira mancha Usem sempre luvas Ok? Está quase Vem aqui Vem Aqui Vem Maravilha Minha pele está quase secada Até já meus amores Assim que a pele secar Eu vou entrar com gosto Para não ter que ir para a vida Não estar muito alargado Sem necessidades Ok? Bem beijo Mua 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 Há 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 já está pronto o nosso óleo, você pode ver aqui vamos agora desligar o fogo olha só como está esticada a minha belazinha que não vou nem falar que coisa mais linda, até a minha voz muda, porque está tão elástica a pele vocês podem ver aqui, já está saindo que giro, veja, olha a pele mudou, você vê como ficou giro na minha mão só uma pequena aplicação, veja, na primeira aplicação é um peeling, um esfoliante, não é? poderoso estou fazendo-me tirar na minha mão, que macia, meus amores eu tenho que falar assim, quando tiver assim, ó ó, princesa, vem cá, princesa vocês têm, não podem por água, tiram isso tudo com muita paciência é para remover as células mortas, ok? tem que puxar mesmo eu coloquei pouca quantidade aqui na minha mão, aqui esta por isso é que está um pouco difícil de remover, ok? parece que fiquei velha, parece que fiquei velha, né? mas pelo contrário, ó pelo contrário, olha a beleza da minha mão, como é que ela ficou giro depois a seguir assim, passo por água e hidrato você com óleo de oliva, eu uso óleo de oliva ou da amêndoa 2 com pele molhada, gente uma coisa melhor que hidratar a pele com óleo qualquer, mas com pele molhada vocês vão ver é que penetra mais facilmente a hidratação no nosso rosto, ou nossa pele, nosso corpo óleo enquanto vai enfecendo o nosso óleo, né? eu vou extraindo aqui a minha máscara pronto, vamos da rosto que é mais importante o rosto que é mais importante veja aqui como é que ficou as minhas mãos até vem a minha vez azuis aqui eu sou preta, viu? como ela limpa a nossa pele agora vamos não, 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 não não, 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 não eu vou ficar com a luca com a sua escala vamos lá Deus te abençoe. Ainda falta você caranguei com a gente. Parabéns. Parabéns que eu faço uma cobra, né? Parabéns. Não faltava secar um pouco, né? Só me sentia um pouco. Ok. Vem, faltava secar um pouco mais, não. Bora agora. Não deixei secar ainda. Eu vou tirar isso tudo, depois eu vou lavar a ponte. Vocês vão ver, ok? Beijo. Beijo. Meus amores, já lavei meu rosto. Veja só como é que ficou. Olha só. Olha as minhas mãos. Sinto. Passei óleo de rícino com a pele molhada para penetrar melhor a hidratação. Sinto a minha pele. Não tem maquiagem. Meu batom saiu. Se pode ver aqui. Aí está. Raça nisto. Vocês vão adorar. Vamos ao foco do vídeo, que é isto. Já está pronto. O nosso óleo. Vocês podem ver aqui, eu vou tirar. Olha só que eu não caiu. Este é o que eu tinha feito. Tenho utilizado só que ficou só metade. E eu vou reforçar, ok? Coando. Dá uma passota lá. Obrigada. Ok? E coisa mais boa. Eu nunca pensei que eu pudesse fazer um óleo de tomate, mas é mesmo rico óleo de tomate. Dessa cor linda. E este que sobrou aqui, se vocês quiserem aproveitar, façam imutação. Coloque aquecer um pouquinho no Vale Maria. E coloquem nos vossos cabelos e deixem ficar de uma noite para outra. E já agora, eu ia explicar-vos que, como podem ver aqui, tem suco de tomate. Eu vou colocar assim porque eu vou utilizar, vou atualizar o suco, por isso que eu vou conservar o meu óleo no frigorífico. Se você não quiser conservar no frigorífico, coloque então no álbum que vocês possam separar o óleo do suco de tomate. Eu vou explicar como vocês possam ver, ok? É muito rápido. A vez passa isso assim. E aí Óleo é óleo, não é? eu vou ensinar como é que vocês têm que fazer vão deixar reposar ok já está aqui não é presente é uma pação mas uma aquela coisa aí tem que ser de vidro sei lá um copo pode ser tu achar uma de chá desta xícara de café agora já que estou aqui eu vou ensinar as meninas e meninos como o colar para quem não quiser o olho sem suco de tomate vai fazer o seguinte vocês vão fazer assim porque se você utilizarem com suco fora do frigorífico o vosso folho vai estragar-se ok tomem cuidado ele vai criar bolo depois de um mês ok sabem que tomate é muito sensível outro método também é colocar no freezer no frigorífico como é óleo de oliva ele tem tendência em tomar-se manteiga e vocês então poderão extrair somente o óleo e deixar de fora o suco que vão utilizar no vossos cabelos na mutação acrescentar no vosso shampoo ou na vossa máscara ok e aqui vem e aí e aí Este aqui é um pouco Vou juntar este Vou deixar ele pousar E voltar mais tarde E voltar a extrair mais o azeite Principalmente eu quero o óleo Estou fazendo por vossa causa Porque normalmente eu aproveito tanto o óleo como o suco Este Eu como quero fazer imutação esta noite Vou utilizar Este aqui para a minha imutação Juntamente com o seu suco E o seu respectivo óleo Vou fazer um pouquinho mais Vejam como é fácil Temos que ter paciência Então ter paciência é complicado Pronto Este eu vou deixar Clean, clean Muito importante Aceio, limpeza, higiene Ok? Pronto Isto fica para aqui Pode ver aqui O meu óleo De tomate Mega Lindo De se ver Que meus amores Mesmo com cor de tomate Olha aqui E a minha pele Tomate é maravilha Tem muito receio de tomate Gente, vocês não vão fazer ideia No tomate Sinto a minha pele Esticadinha Fresquinha Olha É outro nível Podem ver aqui Por isso Se você que é novo É nova Volta de ficar Volta a frisar Que está vendo o canal agora Subscreva no canal Deixe um gosto Partilhe Faça parte desta linda Linda família Cheia de coisas bonitas Coisas gostosas Para nossa pele Esse cabelo Mais importante Meus amores É que eu peço Que vocês sejam felizes Confiem no Deus Entregue a vossa vida Deus Confie no Jesus Ele é a coisa mais boa Da nossa vida Não tem dinheiro Não tem trabalho Não tem família Se não temos Jesus Não temos nada Não temos ninguém Estamos zero à esquerda Então Até a próxima Que Deus Abençoe No coração De cada Um De cada Deus Deus Meu amor De cada De cada